Em usuários, você terá acesso à lista de todos os usuários cadastrados no seu Tenant, e é onde você irá fazer a inclusão de novos usuários. Para realizar o cadastro, clique em novo usuário. Nesta tela, você irá inserir o nome do usuário e o e-mail, que será utilizado juntamente com a senha para acesso à plataforma. E, por fim, o grupo do usuário. Este campo serve para definir as permissões do usuário cadastrado na plataforma. Insira informações adicionais que vão servir para geração de dados comparativos no aplicativo. Por último, atribua este usuário as tags RFID que ele utilizará. Caso a tag ainda não esteja cadastrada, não há problemas. Esta atribuição poderá ser feita posteriormente. Após inserir os dados, clique em Enviar. Se você quer saber mais sobre o mercado de mobilidade elétrica, acesse agora mesmo o nosso Portal de Conhecimento e adquira os outros níveis da trilha. Certifique-se e torne-se um especialista CVR.